As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial. De se sentirem mais próximas. De demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão. Congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus. Ao redor da amada Mãe Maria, Senhora da Piedade. Padroeira do Estado de Minas Gerais. Sua presença amorosa de mãe nos consola. E é garantia de intercessão a Deus por nós todos. Nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora a escuta da palavra santa de Deus. Interpelação que nos aponta o caminho. Ilumina e fecunda nossa consciência missionária. E nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa. Que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Abra o seu coração e vamos juntos escutar com amor e sinceridade o que Deus tem para nos falar. Aconteceu que num dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer. Dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá, amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Amado irmão, amada irmã. Com esta indicação, a advertência do Senhor para nos qualificar na nossa missionariedade, hoje com alegria, dando graças, concluímos o caminho fecundo e bonito que percorremos durante este mês de outubro, mês missionário. Chamados todos estamos para crescer e fecundar e iluminar a nossa consciência missionária. O ponto de partida é muito simples. Eu sou missionário, você é missionário, missionária. Todos nós, porque somos discípulos e discípulas de Cristo Jesus, participamos e estamos inseridos honrosamente na sua missão. Na missão que ele recebe do Pai. A salvação da humanidade. O anúncio do reino. E ele nos traz uma palavra muito indicativa e muito importante. Ao reparar na casa de quem ele tinha convidado, embora fosse ele observado por eles, ele indica o risco que temos de nos mover pelo desejo de poder. Lá estavam os convidados se acotovelando, como ocorre em muitas circunstâncias, dentro da igreja, nos ambientes civis, governamentais. Em tantas circunstâncias, os convidados se acotovelando para ver quem é que se sentava no primeiro lugar. O Senhor ensina como uma espiritualidade profunda, que a missionariedade nossa se torna fecunda a exemplo da sua missionariedade, na medida em que nós vivemos com o sentido bonito de servir. E não de ocupar lugar, não de sermos reconhecidos, não de nos titularmos, mas de sermos de verdade servidores. É preciso, com humildade e simplicidade, buscar o último lugar. Lembro-me aqui de uma palavra bonita de Santa Teresinha do Menino Jesus, a padroeira das missões com ela. Iniciamos este mês de outubro e vamos terminar com a força bonita daquilo que ela nos diz. O melhor lugar é o último, porque não produz inveja e nem causa aflição. Se aprendermos esta lição, nós estaremos no lugar sempre que nos compete, sem disputas, sem nos querer sobrepor aos outros, sem nos considerar acima de ninguém. O missionário se torna mais ardoroso e mais fecundo na sua ação, quando assim compreende a sua vida. Este é um enorme desafio existencial posto a todos nós, pois o nosso coração, em razão dos nossos estreitamentos humanos, nos empurra na direção da disputa, da consideração da importância de lugares e do exercício do poder para nos reafirmar. Deus nos conceda, como missionários e missionárias na igreja, a graça da simplicidade e, sobretudo, a alegria fecunda por sua graça de fazermos bem o que nos compete, onde ele nos plantou, para florescermos e darmos frutos, e frutos que permaneçam para que o mundo creia. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus, que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes da intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades, particularmente oremos por aqueles que nos pedem orações, por aqueles que precisam de nossas orações e por aqueles por quem somos obrigados a orar. Oremos com toda confiança. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, ilumine sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tchau, tchau.